E aí, e aí, e aí, DJ2, deixa, deixa eles tentar Maquinado criminoso, com cabelo disfarçado, todo de lacote Mulher, mulherengo pra caralho, é o frente da favela Considerado e respeitado, o ouro é o setigalo Montão de mulher do lado, invejoso fala Mas não lembra das antigas conquistas, objetivos Fazendo suas correrias, hoje é o faixa preta É o maquinista do trem bala, a novinha na emoção de expulsar Pra ficar com o cara, relaxa bebê, então fica suzu Que a tropa dá para o peba, vai te tacar o piru Relaxa bebê, então fica suzu, tropa do mano rato Vai te tacar o piru, piquinho e o tio fio Vai te tacar o piru, o jota infiel Vai te tacar o piru, que larga tem um gigante Vai te tacar o piru, relaxa bebê, então fica suzu Que a tropa dá para o curral, vai te tacar o piru Porque o DJ 2M vai te tacar o piru É a tropa da farma Tem bala o que tu merece, é uma rajada de globo Que é o chão que tu merece, é uma rajada de globo Tu fechava aqui com nós e na safadeza deu pouco Eu vou me adiabela, saco, fui fechar com os tercepultos Eu vou mando o cara, achei que São Leopoldo virou mula O tio fio, o rato, que vai meter bala Vamos no São Leopoldo, que é pra matar o trem Incidenta, é papo, você vai ver Mas essa é a tropa do rato, é a paropebe, é o que? Incidenta, é papo, você vai ver Mas essa é a tropa do rato, é a paropebe, é o que? O anequição sinistra, os criação, tudo artista Passa a visão, como é que tá, vi, ela vê que tista Tranquilidade, aqui só tem colombiano E no setor, alguém sempre tá palmeando Incidenta, é papo, você vai ver Mas essa é a tropa do rato, é a paropebe, é o que? Incidenta, é papo, você vai ver Mas essa é a tropa do rato, e o furral é CV Paropeba, só tem sinistro, só pitbull de raça Procurado da justiça, sonho de todas safadas Tu quer pegar o mano rato? Deve tá de mancada Tu quer pegar o tio fio? Deve tá de mancada Tu quer pegar o riquinho? Deve tá de mancada Quer pegar o meu mano jota? Deve tá de mancada É muita bala, bala, é muita bala Bala, é muita bala, bala Se você passar da faixa Essa é a quadrilha do rato, é a tropa da pá Ocorre com nós, ocorre de nós Tá ligado o que é nó, né? E se falar que é a gente, já sabe que vai morrer gente Aê DJ 2L!